agora então né bate papo vai ser com as duas feras que fizeram essa lindíssima obra aqui gente olha aqui tudo Juliano Guidi tudo bem e o Jailson tudo bem que sucesso em nossa direto aqui da autoria designer me conta como é que surgiu essa obra de vocês dois fazerem essa obra tão lindíssima juntos como é que foi isso porque ela tem quanto de altura essa peça ela deve estar com 2 metros e 37 se não me engano 2 e 37 Jailson mais ou menos 100 meses como que começou assim vocês pegaram essa peça inteira começaram a lapidar como que é isso assim vamos explicar para o pessoal para a gente entender um pouco mais de arte então o processo começa no resgate dessas raízes né que são materiais descartados né raiz já de árvores caídas há muito tempo e esse processo começa né na busca desses materiais pela residual ah sim 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 e na sequência vocês vão vão moldando isso e daí a gente busca o material e daí com o olhar do artista né do Jailson inspirado pelo movimento das madeiras das raízes né começa o processo de começa a nascer a obra Jailson quanto tempo para fazer essa obra é essa daqui leva em torno de um mês um mês e pouco entendeu para poder deixar pronto isso todo esse processo né nossa que trabalho incrível chega chega a doer as mãos provavelmente ah sim claro eu vou carinho com amor você vai conseguindo fazendo o que se tem né e daí as dobras as curvas o movimento vem espontâneo aproveitando tudo que é de resíduo né sim utilizando as ferramentas certas também nossa gente um mês para fazer essas obras aqui olha aqui na autoria designer eles estão com obras incríveis que vale a pena assim ó sou obrigada a convidar assim vocês para virem até aqui para conferir de perto as outras obras deles então realmente o trabalho artístico assim muito incrível olha parabéns viu parabéns mesmo sucesso para vocês Jailson e Juliano Guine que já é sucesso está expondo agora na Casa Cor então sim estamos lá com algumas peças na Casa Cor e tal participando de três ambientes olha que bacana parabéns né lembrando que segue até o dia 29 de agosto então em Floripa a Casa Cor esse ano que bom então abraço para vocês tudo de bom e sucesso obrigada e aí e... e...